Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Joana e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que se faz plantio de mudinhas de orquídeas falenópolis que estão assim ó, agarradinhas nas hastes florais. Então é um plantio gente, muito rápido e fácil de fazer. E se a gente deixar essa mudinha aqui, pode correr o risco dessa hastes floral secar e a mudinha não chegar a enraizar. Então quando ela estiver assim nesse tamanhinho, a gente já pode cortar um pedaço da hastes floral e fixar ela em uma madeirinha. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse plantio. Sempre que eu retiro as mudas das hastes florais, eu costumo colocar umas gotinhas desse vitagode antes de eu colocar na madeira. Então em um pouquinho de água, eu coloco umas duas gotinhas ó, para poder colocar o esfagno. Então aí eu mexo essa alguinha e molho o esfagno para poder ajudar no enraizamento. Então é muito importante quando a gente vai colocar uma mudinha dessa em uma madeirinha, a gente usar um enraizador. Aqui o enraizador que eu uso nas minhas orquídeas é esse vitagode e dá super certo. Então agora eu pego esse esfagno e coloco na madeirinha. Pode ser qualquer madeira, tá? Esse aqui é um beque de piscina e o nome dessa madeira é cambará. Então eu vou colocar aqui o esfagno, agora eu vou cortar a mudinha da hastes floral e depois só vou amarrar com uma meia. Vou dar um corte, ó. A gente não corta bem próximo da mudinha, a gente corta mais ou menos aqui, tá? dando um espaço. Então eu venho aqui, ó, e corto desse tanto. Porque se a gente cortar muito em cima da mudinha, ela pode sentir. Então a gente dá um espaço aqui nessa parte, a gente não corta. Agora aqui a gente sela, pode ser com esmalte, extrato de próprios. Eu vou colocar o esmalte porque ele seca mais rápido e fica bem durinho aqui essa região. Então assim a gente evita de entrar qualquer bactéria aqui pra essa haste floral. Então a gente vem, ó, sela com esmalte, pode ser com canela, com extrato de próprios, o que você tiver aí, tá? Agora a gente vai colocar, ó, em cima do esfagno. Pode até fazer assim, ó, envolver aqui, tá vendo? Porque o esfagno vai ajudar essa mudinha a enraizar. Então agora a gente vem, coloca aqui na madeira, ó, e só passa uma meia. Também pode ser um lacre, tá, pessoal? Pode amarrar com o que tiver, um pedacinho de arame. E quando a gente for molhar essa orquídea, a gente tem que ter o cuidado para não molhar as folhas dessa mudinha. Porque se a gente molhar, pode correr o risco de apodrecer. Então, ela não vai desenvolver. Então, quando a gente for molhar a orquídea, a gente molha só a haste floral e o esfagno. Vou colocar mais uma meia aqui. Depois eu vou molhar para vocês verem como que é que a gente molha. Vou dar duas voltas para ficar bem firme. E agora só dar o nozinho. Então, quando a haste floral, ela já emitiu uma mudinha e ela estiver desse tamanho, aí vocês podem estar retirando, ó. E para a gente molhar, a gente vai molhar mesmo só o esfagno. A haste floral não precisa molhar, tá, gente? E as folhinhas também não. Porque se cair água aqui dentro, vai apodrecer. E aí o risco de perder a mudinha vai ser grande. Em vez de desenvolver, a gente vai perder. Então, quando a gente for molhar, a gente vem com a água só assim, ó. Precisa molhar só a madeirinha e aí a gente coloca em cima do esfagno. Mas nunca em cima das folhinhas. agora é só colocar ela em um local assombreado onde tenha bastante claridade, mas que não bata sol, tá, pessoal? De maneira nenhuma, essa mudinha aqui ela pode receber sol, só mesmo a claridade, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Não esqueçam, pessoal, de deixar o seu like porque ajuda muito aqui no crescimento do canal. e se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo todas as novidades que eu vou postando aqui no canal. E essas mudinhas que ficaram aqui nesse vazio, elas vão continuar aqui. Quando ela for dando mais mudinha, aí eu vou retirando e vou colocando aqui na madeirinha. quando também eu corto as hastes florais das minhas falenopes, aí eu já aproveito esse vazinho aqui, que já tem bastante hastes florais e vou só colocando as outras hastes que eu vou retirando das orquídeas e vou colocando aqui. Tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!